Você que já nos acompanha aqui no Senai Play deve conhecer várias fórmulas para calcular os parâmetros de corte, como RPM, avanço, potência de corte, por exemplo. Mas e na prática, como funciona esse tanto de alavanca que temos aqui? Quer aprender? Vem comigo! Eu sou o Roberto Mosa, embaixador do Senai Play, e o seu guia por essa jornada de conhecimento no universo da mecânica e usinagem. E hoje vamos desvendar a Caixa Norton e descobrir como podemos fazer os ajustes que calculamos para melhorar a nossa usinagem. A Caixa Norton basicamente é um conjunto de engrenagens que nos permite ajustar RPM e avanços. E é justamente essa divisão que a Caixa Norton possui. Na parte superior, nesse modelo aqui, nós temos o RPM, e na parte inferior aqui, temos os avanços. E como que funciona? Vem dar uma olhadinha mais de perto. Aqui primeiro eu gostaria de deixar claro que isso pode variar de máquina para máquina, mas é bem intuitiva a forma como são apresentadas as opções, e basta a gente dar uma olhadinha aqui que a gente acaba entendendo. Porque a parte do conceito nós já conhecemos. Na hora da prática, é só utilizar aqui um pouquinho do nosso raciocínio lógico. Percebam aqui que para a seleção de RPM, nós temos essas duas alavancas, esses dois manípulos aqui. E logo aqui abaixo, temos uma tabela dos RPM que são possíveis de atingir nessa máquina. E aqui tem até algumas orientações de segurança que servem para qualquer máquina. As mudanças de manípulos de RPM devem ser feitas com a máquina totalmente parada, desligada. Se a gente tentar mudar o RPM com o torno ligado, nós podemos danificar os componentes internos aqui da caixa norte. Então vamos lá. Como eu faço a devida seleção do RPM? Primeiro nós temos que calcular o RPM. Lembra desse vídeo aqui, onde nós aprendemos os parâmetros de corte? Então, lá nós aprendemos a calcular o RPM. Só que aqui nesse modelo de torno, tem até uma tabelinha que nos ajuda a calcular o RPM. É muito fácil, percebam. Aqui em cima temos alguns diâmetros, que seriam os diâmetros de usinagem que vamos fazer a nossa peça. Aqui embaixo temos a velocidade de corte que vamos trabalhar, de acordo com o material da nossa peça e também a ferramenta que estamos utilizando. E aqui temos os RPM. Então, se nós cruzarmos aqui as linhas, vamos ter ali aquela formulazinha. Velocidade de corte vezes 318, dividido pelo diâmetro, que é igual ao RPM. Muito simples aqui, depois que a gente pega um pouquinho de prática, de identificar o RPM correto para trabalhar por conta dessa tabelinha aqui. Dá uma olhadinha se na sua máquina tem uma tabelinha parecida com essa daqui também. Então, vamos ali à devida seleção. Uma suposição. Fizemos um cálculo e chegamos ao RPM de 650 rotações por minuto. Então, vamos aqui primeiro à nossa tabela. Pode dar uma olhadinha aqui, dar uma pausa aí no vídeo, se for o caso. Não temos 650 RPM disponível. O mais próximo que temos é o 630 e depois o 800. O 800 ia ser muito mais distante do que o 630. Então, a opção mais correta de nós utilizarmos seria o 630 para não extrapolar os parâmetros de potência de corte. Também já falei sobre isso aqui. Então, como selecionar corretamente aqui o RPM? Então, vamos aqui. 630. Ele está me dando aqui a posição do manípulo na letra J. Então, temos aqui a letra J. Ele já estava, inclusive, posicionado aqui na letra J. Aqui temos na posição S. Aqui também já estava selecionado na posição S. E ao lado do 630, temos aqui a cor vermelha. A cor vermelha serve para eu mudar esse seletor que altera o fechamento do motor. Ele não interfere no engrenamento da caixa Norton. Apenas o fechamento do motor que tem duas velocidades. Se eu ligar o meu turno aqui agora, ele estará a 630 RPM. Aqui uma dica interessante. Uma suposição que eu queira engrenar aqui essa alavanca na posição Q. Percebam que não vai, ele não está encaixando direito aqui. O que eu faço nesse caso? Para conseguir engrenar com facilidade, quando essas alavancas aqui não estão engrenando com facilidade, com a mão, obviamente, com o equipamento desligado, nós vamos movimentar a placa e assim conseguimos fazer o engrenamento. E uma outra dica interessante aqui também, é caso precisamos da placa desengrenada. Para fazer alguma medida, alguma ferição na peça, nós podemos apenas deixar a alavanca no meio de duas letras. Que aí a placa fica solta e conseguimos rotacioná-la para fazer a medição, o trabalho necessário, antes de voltar à usinagem novamente. Por mais simples que isso poderia parecer, alguns detalhes aqui talvez possam fazer a diferença durante o seu processo de usinagem. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, que no próximo vídeo vamos falar sobre os avanços. Sabe onde? Aqui no Senai Play.